O D.Felipe perguntou assim, o que eu podia fazer na Saara 350 para trilha? Só o cabeçote está bom? Ela tem 31 cavalos, ele falou assim. É o seguinte, só o cabeçote está bom? Tá. Se você preparar o cabeçote, ele é uma das peças que mais vai trazer resultado na preparação de motores, entendeu? Cabeçote em geral, desde câmara, válvulas, comando, dutos, é o que mais vai trazer resultado na preparação de motores. Então, fora quando a gente fala de motores com tubo, essas coisas, não estou falando da parte de motos aspiradas, beleza? Então, a preparação do cabeçote é o que vai trazer mais resultado. Então, é o seguinte, cara, se a sua moto é de trilha, faz a preparação sim do cabeçote que você vai ter muito resultado. É claro que não é chegar, ir lá e abrir os dutos. Tem muitas pessoas que me mandam mensagem assim, Otávio, eu vou abrir os dutos do cabeçote lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, existe cálculo, tá, para você saber ali o diâmetro certo ali do duto, a área da garganta do duto, para você obter resultado, tá? Porque se você prepara o cabeçote ali, vai fazer os dutos e faz errado, o que vai acontecer? Quer dizer, às vezes, ao invés de você achar que está ganhando potência, você vai estar perdendo desempenho, porque às vezes você matou o cabeçote e você não vai ter desempenho. Às vezes, se você não sabe mexer na parte dos dutos, faz só o acerto da taxa de compressão e a preparação da câmara de combustão, que já vai te dar um bom resultado aí, tá? Se você já sabe fazer, show de bola, vai ficar top de linha, beleza? Se você já sabe, beleza?